Você teve uma fratura e precisou usar um fio de Kirchner para manter o seu osso em lugar enquanto o seu osso colaba? Quer saber como é feita a retirada desse fio? Então o vídeo de hoje é para você. Se você quiser saber o que é um fio de Kirchner, para que ele serve, quando ele é utilizado, eu fiz um vídeo específico para você saber um pouquinho mais sobre esse implante que é tão comumente utilizado na ortopedia, mas que hoje em dia está sendo cada vez menos utilizado por conta dos implantes mais modernos. Então se você quiser saber como é retirado esse fio de Kirchner, fica com a gente até o final do vídeo. Bem-vindo ao canal de ortopedia e traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amado, sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te fazer com que você tenha mais informação durante a sua recuperação e o seu problema de saúde. Hoje eu vou falar sobre o que muita gente tem medo, né? Coloca aqueles fios, aqueles ferrinhos, os fios de Kirchner que ficam para fora da pele e tem medo de se vai doer ou não e como que é feita essa retirada. Então hoje eu vou te explicar de uma maneira simples e fácil, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um fio colocado no osso do rádio, né? Do lado esquerdo. Então você teve uma fratura aqui, ele foi fixado, fica ali para fora da pele, né? No seu rádio e aí depois que o seu osso consolidou, que demora ali em meio de seis a oito semanas, dependendo da fratura, é feita a retirada desse fio de Kirchner, tá? Esse fio de Kirchner, ele tem que ficar sempre bem preso, tá? E firme no seu osso. Se por um acaso ele ficar frouxo, sair secreção ou ele sair, é importante que você volte no seu médico o mais rápido possível, tá? Antes dos retornos marcados e também que você nunca coloque ele de volta na sua pele. A retirada do fio de Kirchner normalmente ela não dói, ela é feita no consultório e não precisa de anestesia, tá? Pode ficar tranquilo. O médico, ele vai, depois de um tempo, o seu fio ele fica um pouco mais frouxo, né? E ele vai puxar na direção do fio. Então é importante também que você nunca tente tirar ele por conta própria, porque existe um jeito certo de puxar pra não te machucar, não quebrar o implante lá dentro. Depois tem que fazer uma cirurgia daí pra poder retirar, tá? Se você quiser saber mais as funções dele também, se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações. E se você estiver gostando, deixa o seu like aqui também. Se você quiser uma consulta também pro seu caso, né? Pra avaliar o seu caso ou quiser uma explicação melhor do seu tratamento, você pode marcar uma consulta online comigo, tá? Alguém da minha equipe. Pra isso é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Então agora eu vou te mostrar como que é feita a retirada. Aqui a gente tem o nosso assistente. Ah, falando nisso, galera. Hoje eu tô aqui na Almagic, que é uma distribuidora de material ortopédico, que cedeu aqui os materiais, os implantes pra gente fazer, tá? Essas demonstrações, esses vídeos, obrigado, tá? Almagic, que tá aqui no norte do Paraná e também em outros estados do Brasil, tá? Então, a retirada, o paciente, então, por exemplo, ele vai tá aqui, né? Vai tá apoiado, tudo. E ela é feita simplesmente usando um alicate estéreo, tá? Isso aqui é só pra demonstração, lógico, não vai ser esse alicate. Então, ele é retirado de uma maneira simples e rápida, tá? Onde ele é feito movimento circular e é puxado o seu fio até ser feito a retirada, tá? Depois da retirada, você vai ver que a sua pele vai ficar sangrando um pouquinho, vai ficar saindo um pouquinho de secreção por até dois a três dias, tá? Essa secreção, ela é normal sair, tá bom? E aí você vai só manter um curativo, lava o banho, mantém ele seco e curativo que ele vai fechar. Não precisa dar ponto, não precisa de nada. Caso saia pus, é importante que você volte no seu médico antes. E uma das principais complicações do Filt Kitchener é a infecção. Então, se tiver saindo alguma secreção, pus, ficar vermelho no local, volta do seu médico antes, porque às vezes tem até que trocar esse fio. Eu espero que você tenha gostado, viu? É super simples, esses fios ficam dentro do osso e depois pra retirá-los é super simples no consultório. Lógico que tem pessoas que vão sentir um pouco de desconforto, mas não tem necessidade de fazer uma anestesia pra tirar esses fios. Dependendo do caso, se for criança ou se for um outro paciente com muitos fios, fixadores externos, às vezes a gente faz isso no centro cirúrgico, sob anestesia. E aí, você tem que conversar com o seu médico pra ver qual que é a melhor opção pro seu carro. Tá bom? Eu espero ter te ajudado. Obrigado mais uma vez ao Médic por ter cedido aqui o espaço. Se você quiser marcar uma consulta online, é só acessar o link aqui na descrição do vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e ativa o sino das notificações. Eu desejo melhores pra você. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.